Gente, toda semana nós falamos aqui pra vocês da Refinari Marmoraria, localizada em Igrejinha. Eu tô aqui com o Joel novamente, que é o proprietário da Refinari. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Uma empresa que entrega um certificado de garantia no final do seu serviço é porque sabe que entrega, não é? Porque sabe que tá entregando um trabalho sério, um trabalho perfeito e de muita qualidade, não é? E a Refinari tem esse diferencial porque ela entrega no final dos trabalhos esse certificado, não é? Esse certificado, ele vem do nosso fornecedor, que é o JBC Stones. Então, assim, consta como um manual de instruções, de cuidados, né? E o certificado de garantia em si, né? Se tiver algum problema de fabricação, a empresa se responsabiliza em dar toda assistência pro cliente se precisar, inclusive, fazer a troca do material. Não, isso é maravilhoso porque cada vez mais a gente se depara com empresas que não têm esse profissionalismo e são valores que muitas vezes a gente investe pra fazer, não é? Porque não são valores muito baratos, não é, Joel? Então, eu acho que é uma segurança pra quem compra. A Refinari é uma empresa maravilhosa, super comprometida naquilo que faz. Quando não entrega no dia é porque entregou antes. Geralmente funciona assim. Comigo funcionou assim, porque o Joel disse assim, olha, eu não vou poder entregar no dia que eu combinei, eu vou entregar um dia antes. E a gente fica feliz da vida. E eu sei, Joel, que antes da gente continuar aqui a nossa matéria, eu sei que tu tá fazendo um mimo super especial pras nossas feminíssimas, pras nossas telespectadoras, não é? Exatamente. Pra conhecerem o trabalho da Refinari, que é 5% de desconto na compra. Gente, isso é maravilhoso. Então, se você estiver pensando em colocar uma pedra na sua casa, não dá pra pensar em outra que não seja Refinari. A obra já é estressante por si, né? Então, a parte do granito da nossa parte tem que ser uma maravilha. É verdade. O que que tu trouxesse aqui? Aqui eu trouxe um catálogo desse nosso fornecedor, da JBC, né? Que ele mostra algumas cores que não é só o branco, né? E olha a coisa linda. Não é só o branco. O meu é esse aqui, não é? O teu é esse aqui. Este? Eles chamam de Blancos Eus, né? Mas tem várias, tem com pigmentações diferentes, né? Então, assim, a gente tem pra todos os gostos, pra todos os estilos e, principalmente, a certeza de que a gente está lidando com uma empresa séria. O Joel tem quantos anos de experiência, Joel? Mais de 25. Mais de 25 anos de experiência. Vocês sabem o que ele fez quando ele montou a empresa própria? Tudo aquilo que dava errado nos outros locais que tu trabalhou, tu procurou resolver na tua, né? Sim, sim, sim. Principalmente a questão de pontualidade com a entrega, com visitas, com agendamentos, né? Eu, particularmente, eu fico muito incomodado se eu tenho que atrasar algum horário, né? Isso é respeito ao teu cliente, não é? E a Refinari tem isso de sobra, gente. Entra em contato com a Refinari, porque a Refinari atende o Rio Grande do Sul, uma empresa localizada em igrejinha e que traz o melhor em pedras pra você. E a Refinari atende o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul.